É a mais louca e a mais linda, ilusão, você, seu calor na minha mente. É a mais louca e a mais linda, ilusão, você, seu calor na minha mente. Os seus cabelos dourados, como o sol de verão, como o lão. Seus lindos olhos azuis, como o manto do céu e do mar. Ah, o seu sorriso, a sua voz, doce ilusão, doce ilusão. Doce ilusão.